A gente já era amigo de longa data. Em uma das nossas viagens tocando pelo Nordeste, a gente começou a ouvir vários clássicos da House Music sem pretensão nenhuma. E aí isso aí acabou virando um vício. Logo depois a gente pensou em fazer uma mixtape. E isso deu start na ideia de montar um projeto novo que misturasse esses clássicos com a nova cara da House Music. O nome Wind City Classics é uma referência a Chicago, o começo da House Music, onde tudo começou. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri